Agora, Márcio, a gente tem um baiano à frente da CBF, né? Às vezes a minha cabeça buga um pouco quando eu penso que Edinaldo é o presidente da CBF, né? Edinaldo aqui que muita gente não gosta, muita gente gosta, mas enfim. Queria que você fizesse uma avaliação dessa presidência de Edinaldo e se para você foi uma surpresa ele chegar na CBF. Foi uma surpresa, mas ele trabalhou para isso. Edinaldo é muito controverso, você tem razão. Eu conheço Edinaldo desde 1990, quando eu cheguei em Salvador para cobrir federação, nessa época que eu contei a vocês aqui agora, que eu citei. Edinaldo estava chegando de Vitória da Conquista, ele era o representante da Liga de Conquista. Então, assim, como ele chegou até o presidente da federação, eu acompanhei tudo de perto e ajudei, de certa forma, a chegada dele e muito. E Edinaldo é obstinado, é obcecado pelo poder. Para estar no futebol, ele não faz outra coisa da vida a não ser viver aquilo ali. Então, ele vive 24 horas aquilo ali. Ele não tem vida em família, em amigos, não tem. Você não vai ver Edinaldo nunca num restaurante com amigos, não vai ver, porque ele é obstinado aquilo ali. Então, os acordos que ele fez até chegar na CBF foram acordos que ele trabalhou para isso. Então, quando ele saiu daqui, ele foi morar no Rio como um dos vice-presidentes, fez acordo com o Marco Paulo Del Nero e conseguiu chegar no topo do futebol brasileiro. Por um lado, eu parabenizo, porque ele foi realmente um gigante em ter chegado no topo do futebol brasileiro. Por outro lado, eu lamento que o futebol brasileiro tenha alguém tão despreparado. Edinaldo não tem a menor condição de comandar o futebol brasileiro. Para mim, é algo que passa pelo momento que a gente está vivendo no futebol. Ele é muito fraco, tecnicamente falando, para comandar a CBF e o futebol nacional. Mas você conhece ele há tanto tempo, o povo sempre diz que ele é Vitória. Ele é Vitória mesmo? É Vitória. Mas ele não é um torcedor de barco e bancada. Quando ele chegou aqui, ele era conquista. Então, ele não era do futebol. Ele chegou para ser representante de liga. Então, aí Marcos Andrade colocou lá, ele começou a fazer um trabalho bom, obcecado, obstinado. Virou diretor do interior. Na época de Vigília Lísio, ele derrubou os concorrentes e assumiu a condição da eleição da federação da forma que é até hoje. Ninguém tira a família de Edinaldo da federação, porque as ligas votam e eles fazem o colégio eleitoral do jeito que eles querem. Eles controlam, manipulam e têm os votos que eles quiserem. Se ele quiser colocar um pedaço de pau na federação, um pedaço de pau está eleito na federação. E isso vai acontecer na CBF. Vocês vão ver que todos os métodos para a reeleição, ele já está trabalhando para a reeleição dele. Não tenho dúvida com relação a isso. Então, o atendimento ao clube, o atendimento a todo o colégio eleitoral é totalmente do jeito que ele fazia aqui. Isso ele vai fazer na CBF e vocês vão ter que observar, porque ele vai continuar no futebol por muito tempo. Uma questão que me deixou curioso também foi o fato dele ter sido o chefe de delegação do Brasil na Copa do Mundo, porque é algo que não é corriqueiro. Não abre para ninguém. Ele não abre para ninguém. Ele não dá a outro dirigente visibilidade. Ele atende o dirigente, mas deixa o dirigente sempre... Ele se assessora sempre de pessoas que não o contestam. Quando você contesta, você já não serve mais para aquele meio que ele está vivendo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Exemplos aqui na federação. Ele não teve um diretor na federação que se sobrepusesse a qualquer decisão ou tomasse qualquer decisão em uma entrevista ou coisa parecida. Ele não sabe falar na mídia. Pode olhar. Ele é um chucro falando. Ele não tem o dom da palavra. Mas ele não deixa ninguém aparecer mais do que ele em todo lugar que ele teve.